Bem, rapaziada, estamos aqui agora para fazer o que? O encerramento do Diversão Offline. Isso aí. Muito bom. A gente fez umas trocas porque Cacá foi embora e entrou Thiago Lid. Substituição. Dan Pasquim. Sudervi em forma. Dan Pasquim. Sai. Dan Pasquim sumiu. Sai. Cacá. Entra Thiago Lid. Sai. Dan Pasquim. Entra o nosso brother Herbert. Olha a camisa 10. Olha a camisa 10. E a gente veio para quê? Para fechar o que a gente achou do evento. Isso aí. Tá? Então, quem não viu o que a gente achou do primeiro dia, já tem vídeo no canal, saiu domingo de manhã, sobre isso. E algo também no Spreaker. Isso. Vai até os links todos lá. Para o cara poder clicar direitinho lá, vai ficar tranquilo. Esse vídeo aqui é para falar só do segundo dia, que tem ido ao ar hoje. Hoje não. Vai ao ar segunda-feira, meio-dia, que é o que você está vendo aí. Vamos fechar. O que a gente achou de tudo de hoje? Hoje a gente começou, acho que o momento mais importante foi a... A Conclave? Conclave. Que veio conversar com a gente. Qual o destaque da Conclave? Para mim, o destaque da coletiva da Conclave foi o anúncio que ele vai começar a fazer jogos da Cominior Nod. Exato. O crossover. Sem sacanear ninguém. Sem sacanear ninguém. Não houve piranhagem. Não houve furação de olho. Verdade. Não aconteceu isso. A gente no mundo board game aí viu uma furação de olho recentemente, mas não rolou isso. Uma empresa que acabou, inclusive. Uma empresa que está sumida. A Poder de pegar na fogo. Ficou queimada. A Conclave chegou e falou, não, a gente conversou. A gente teve uma reunião com a Galápagos e a Galápagos virou e falou, segue o barco, pode fazer isso aí. Não tem problema não. É, os jogos que eu não ia trazer. É, jogos que eu não vou trazer, vocês podem pegar. Aí o que ela anunciou dessa leva que não ia trazer? Masmorra, Drills of Arcade. Tudo em Juris de Fora. Com sotaquinho mineiro agora. É, que é a S em brasileiro. Vai, senhor. Juris de Fora é S em brasileiro. Luthers do Fel. Luthers do Fel com uma nova roupagem. Com uma nova roupagem, não vai ser aquela mesma temática. É, vai ser a roupagem daquele... Igor Mortis. Igor Mortis. Sim, é dessa leva. Isso. Qual é o outro que eles anunciaram? Aquele... Atenus. Atenus. É... Inis. E o Inis, que é um jogo maneiríssimo que eu curto de jogar. Já tem review dele no Aftermath. Já falou do Inis? Já chegou a jogar o Inis, Tiago? Não joguei não, mas o que eu vi... Cara, eu gosto muito do Inis. Ele é um deck building com área control ali. É bem maneiro. Gosto bastante. E a Conclave anunciou que vai trazer. O Clank também. Não, o Clank vai trazer a expansão do Clank. Não, o Clank é a expansão. É, o que eles anunciaram aqui, o que eles voltaram da Gen Con, foi a expansão do Clank. A Constable Heroes também. Não, calma. Primeiro a gente está falando da Kulmini Ornotti. Ah, tá. Kulmini Ornotti. É, da Kulmini Ornotti. É, claro. Então, esse foi o choque da galera. E aí, faltou o Riccardo Coração de Leão, que também é Kulmini. O Riccardo Coração de Leão, o quarto. Foi o choque... É Kulmini também, Riccardo Coração de Leão. Foi esse choque que a Conclave vai começar a lançar jogos da Kulmini também. Então, show de bola, sensacional. Depois foi o Nier & Far. Exatamente. Falaram do atraso do Aboob & Below. Verdade. E também falaram para lançar o Nier & Far. Natural. Que é da mesma linha. E sabe o que me deixou feliz? Eu gosto do Aboob & Below pra cacete. Gosto muito dele. Só que, a sequência do Aboob & Below é quem, Zombe? Aquele Ashley Bound, que a gente odiou. É verdade. O Ashley Bound foi o top 3 decepções do ano passado do Aftermath. Na verdade, não é bem uma sequência. Não, não. Ele faz parte do mesmo universo. Está no universo, mas não é uma sequência. E, meu irmão, o que aconteceu? Ninguém fala. A gente pensou que, meu irmão, vai vir esse Ashley Bound aí. Vai dar ruim. Meu irmão, eles ignoraram. Ignoraram. Pularam e já vai ser Nier & Far. Tipo o Highlander 2. É, tipo o Highlander 2. Não conta, não conta. Não conta. Então, o Nier & Far, ele é uma continuação do Aboob & Below. A historinha. Quem já jogou Aboob & Below sabe que tem um role and play ali. Tem uma historinha. Tu vai para o lugar, lê a historinha, continua e tal. O Nier & Far é a continuação dele. O problema, não vou dar spoiler, mas é o problema que tinha no Aboob & Below. Foi resolvido. E a civilização foi para frente. Foi isso, Thiago? É. O Aboob vai chegar também. Então, o Aboob já está chegando, mas esse Nier & Far vai vir também. O que mais que eles anunciaram aí? Custom Heroes. Custom Heroes. O que mais de bacana? Acho que foi isso. E mostraram a capa do Scott Pilgrim. Só deixaram o que aconteça. Não falaram nada. Só mostraram a capa. Mostraram a capa. Mostraram uma capa e ficou naquilo ali. Sobre o Clunk, já ia vir, mas não ia vir. Qual a expansão agora? E se vender bem, eles falaram que já traz o Clunk in Space. Isso é maneiro. Isso é para você ficar ligado. Que se a parada é vender, e é isso. O mercado é isso, irmão. Ninguém tem que poder fazer a favor. Né não? É. Meu amigo. Verdade. Meu amigo perigo. O mercado é cruel. O capitalismo é selvagem. É. O estado malvadão. O estado malvão não. Se não vender o Clunk, não vai trazer o resto. Então se você quer o resto, você tem que comprar. Compre, consome. Para rir, tem que fazer rir. Já tá. Aí acabou com o Clave. Fomos correr para ver o todo do Teseu. Verdade. O cara do Teseu ficou maluco, porque como a gente falou aqui no vídeo. Teseu. Todo mundo foi procurar ele para poder ver. O cara não conseguiu atender todo mundo e teve que ir embora, porque o Valdir era 5 horas. Maravilha. Beleza, show. Mas o maluco tirou onda, nem sei o nome do cara. Você disse o nome do cara. Entre em contato com a gente. A gente quer jogar o teu jogo. A gente quer conhecer o teu protótipo. Deixa uma cópia no Rio aí. É. E eu só sei que o nome do jogo é Teseu e todo mundo falou bem do jogo. Depois eu, Zumbito. Zumbito não. Zumbito foi eliminado. Mas eu, Lucas. Vibrado. A gente foi jogar o Shin. Rolou um boiinho. Eu joguei o Shin. Jogou o Shin também? Jogou o Shin do Romulo? Não, consegui. Joguei o Shin. Você vai jogar o Shin? Jogamos o Shin do Romulo e, cara, que jogo bacana. É bem legal. E é aquilo. O Romulo subiu o sarrafo lá para cima. Não é uma arada mais assim, frufru. Porra, feijão com arroz não, meu irmão. Não. O jogo é... Meu irmão, brainstorm, é abstrato. É bem estratégico. Te cobra pra cacete. Não, não. Beleza? E tem que ver como o mercado vai abraçar isso aí. E o quarto do Lucas, né? Exatamente. O quarto do Lucas Ribeiro, do Space Cantina. Sensacional. E é foda. A gente jogou hoje também. Aí jogou eu, Zumbi e Lucas. Jogamos o GameCraft. Sim. Jogaram o GameCraft? Não, não. Não. Bem maneiro também. Interessante. Bem maneiro. Eu já tinha visto as artes dele. Que o Lucas Ribeiro, do Space Cantina, participou. Está trabalhando na bela, rapaz. E o designer é o Felipe. Que eu esqueci o sobrenome dele agora. O bicho, cara. Felipe do GameCraft. Meu irmão, muito maneiro. Da Flick Games. Que está com a Flick Games. Está com a Flick Games. O Felipe manda muito bem. O jogo está bem maneiro. Está bem maneiro. Esse esquema de você montar ali, de contratar pessoas. Meu irmão, sensacional. É um euro. Ele realmente... De médio para pesado. Ele realmente te vende aquela ideia de que você está com uma pequena produtora de jogos de videogame. E que você, ao longo de três anos, vai ter que construir, vai ter que desenvolver o jogo. Três jogos diferentes. Um para cada ano. Inclusive, achei interessante. Ele leva em consideração questões como o E3. Isso. Você tem a vibe. No Rock and Roll Games, ele tem os eventos. Sim. Os festivais. Lá ele tem o E3, que é onde a galera está te perguntando o hype contra o jogo. Quanto é, mano. Não foi assim. Você ganha fãs, não ganha haters. Os fãs te dão vantagem. Vou falar que tem hater aí, mano. Porque adianta ser hater, mano. Vai ser fã. Vai ser hater. Quem planta batata, colhe patata, mano. E aí você pode... Quer ser hater depois que quer ser amiguinho, mano? É isso aí. Você pode ganhar haters. É, haters. Olha aí. Olha aí. Você pode ganhar fã e dar uma hypada no teu lançamento no teu jogo. Você pode dar o fã. Pode dar o fã. Bem sensacional. Então, para dar o que é seu, não deve dar a minha. E agora, para fechar, Tiagão. Tiagão faz o programa mais longo da história, mas é o maluco mais concentrado aqui. Mais longo da história. Vocês ficam falando pra caralho, ele está estragando a parada. Vamos lá. Tiagão. Tiagão, agora te abrindo o programa expresso de uns 20 minutos. Expresso com leite. Cara, assim, o normal é uma hora e meia, duas horas. É verdade. Depende do referencial. É, é referencial. Tiagão, já foi apresentado ao Carioca Way of Life. Aqui, a gente zoou até ontem. Já roubou a minha carteira. Foi bebê com a gente ontem. Meu irmão, ele aprendeu que a gente zoou até amanhã. Óbvio que a gente vai zoar ele. Óbvio. A gente zoou a mãe, mano. Não vai zoar os amigos. Tá certo. Bem, então, Tiagão, manda o seguinte agora. Cidadão carioca. A parada mais esperada de hoje. Que foi o quê? Era, todo mundo queria saber o que a Galápagos ia falar, né? A coletiva da Galápagos. As três lançamentos deles, né? Galápagos chegou, 5 e 10. Tracarys. Mudou as cadeiras. Galápagos chegou e falou, vamos dar uma cara. Caraca, mano. Deu geral, mano. Era o pessoal jogando cartão de crédito na cara da Galápagos. O cara pegou a carteira. Toma minha carteira, filha da puta. Meu irmão, sensacional. Veio a coletiva da Galápagos. Aí eles começaram com o quê? Só foram três anúncios. Rebellion. Rebellion, é. Foi uma brincadeira lá, que tinha uma bolsa escondida, que todo mundo ignorou. Ontem, hoje, tinha uma bolsa pendurada lá, mas, porra, tu não vai mexer na parede da Galápagos. Tu não vai mexer na bolsa dos caras. O cara vem pro Rio, acha que todo mundo vai se mexer na bolsa dos outros. A bolsa ficou lá. Tá helado? Não. Não. Mostraram que não conhece o Rio de Janeiro. Arriscaram, mas ok. A bolsa ficou lá, cara, dois dias inteiros. É. E ninguém mexeu na bolsa. E tava lá o Rebellion escondido. Rebellion. Aí tragaram a bolsa, fizeram uma brincadeira lá, tiraram o Rebellion de dentro. Star Wars Rebellion. Botou pra fora. Quem prestou atenção no podcast do Zombie, onde a gente subiu os áudios direto, viu que a gente apostou. Tu foi o único. Tiago foi o único que apostou no Star Wars Rebellion. E eu falei pro Tiago, Tiago, eu não acredito, acho que ele é o cavalo paraguaio. Porque é um jogo dois player. É que a gente tem que contar derrota também, contar Vitória Mora. É um jogo dois player, grande pra cacete, caro. Como que ele vai vender? Aí foi lá a Galápagos e ele não tapar na cara do burro. É Star Wars, né? É Star Wars. Ele até bala a juquinha. Exatamente. Sacou? Então, Tiago acertou o cavalo paraguaio, foi o primeiro anunciado. Depois foi anunciar o segundo. Aí foi onde eu acertei, mas também foi barbada. É, esse aí tava cantado. Não, e só surpreendeu, porque foi lançamento simultâneo. É, sim. Inclusive já traduzido. É, a Gen Con... Só explica a gente aí. Não é lançamento simultâneo. Não, anúncio simultâneo. Anúncio simultâneo. Na Gen Con, na Gen Con anunciaram o Star Wars Legion. Sim. E aqui já anunciou também. Legião. É nosso, tudo nosso. Tiagão, capa em português. Porra, o manual já tá adiantado em português. Capa já com a logozinha da Galápagos. Já com a logo da Galápagos. Ou seja, já tava tudo macumunado, esses malucos por trás aí, essa teoria da conspiração. É. Já tava tudo pronto, bro. A Galápagos já tava com tudo esquematizado, já tá na produção mundial, ou seja, se atrasando o mundo, vai atrasando a Galápagos. Se sair na hora lá fora, vai sair aqui também. Verdade. É, a gente vai ficar a ver se é só da alfândega, né? É. É a única coisa. A única coisa é o custo Brasil que vai encher o nosso saco. É o puncher luck da alfândega. É, exatamente. Que vai encher o nosso saco. Também não tem como trabalhar, né? Então, cara, isso foi muito maneiro. Esse anúncio, esse anúncio da Galápagos, parabéns, show de bola, tirou um ódio. Enfim, aí agora tem que começar a contar uma historinha pro último anúncio. É. Tem um brother que eu e os homens a gente conhece, que é das antigas, que é o Márcio. Ah, verdade. O Márcio dificilmente vai em eventos, dificilmente participa de Castelo das Peças. Verdade. Eu conheço o Márcio também, né? Márcio. Joga no cacau, de cabelo branco. Conheço, Márcio. A gente chegou pra Galápagos. Conheço, conheço. Ele dificilmente vai nos eventos, ele tá... Meu irmão, o cara apareceu hoje. É mesmo, ele tava lá, ele tava lá. Ele tava lá. O Márcio, o Márcio veio aqui, mas ele veio só porque ventilou que talvez fosse TI. Twilight Imperial, né? Twilight Imperial. E ele é louco por Twilight Imperial. O cara pagou 40 conto pra ver no... Pra ver o anúncio. Só pra ter certeza. Pra ver o anúncio. Quatro horas do segundo dia. Do segundo dia, só pra ver a parada. Isso foi sensacional. Foi. Sacou? Quando a Galápagos abre o banner e tá lá Twilight Imperial, o cara... O cara que joga desde a primeira edição... Começou a tirar a roupa, a gente não entendeu nada. Não, tipo assim. Ninjas cortadores de cebola passadas. Calpões pra ver esses movimentos. A gente até brincou que tinha que ter o Samu aqui dentro. Porque ele ia poder infartar ali. Ou seja, anunciou o Twilight Imperial. Já em fase de... Diagramação. Diagramação. Final de tradução, diagramação. Diagramação já. Rolando. Meu irmão, sensacional isso. Mas por que que eu também falei que eu não acreditava no Twilight Imperial? Porque é pesado. É pesado da história. Pesado. Oito horas de jogo, né? O que que é galá? O que que é galá? O que que falou lá? Caro. Caro. Com 350 milímetros. Falaram que... Que o preço aí, né? Do preço? Não, tô falando do preço não. Mas o que que eles falam? Porque eles trouxeram, né? Ah, sim. Do preço do público. Eles acreditam no público... Radcore. Ele sabe que o público Radcore existe. E falou, a gente vai apostar em vocês. Então, você que é Radcore, meu irmão... Façam valer a pena esse anúncio. Façam valer a pena esse anúncio. Façam acontecer, né? Façam acontecer. Vai comprar o Twilight. Eu já tenho o Twilight Imperial chegando, porque um amigo meu foi na agenda, como vai trazer, a gente vai jogar uma hora. Ai, que bagagem, cara. Você vai vender, você vai vender. Opa, traz, traz sim, eu te agradeço. Então, mas tu que vai já de fora? Se você for esperar lançar pra dar aquela moral, eu acho que vale a pena. Agora dá pra esperar. Porque a Galápagos está entrando nesse lance do Radcore e vai ser bom pra todo mundo. Beleza? Libertar o Twilight Imperial é uma caixona gigante. Caixa assim, mais ou menos. Frete paga muito. Saque de caixa. Masa alfândica. E falaram que vai ficar mais barato que se você fazer esse processo. Exatamente. Mas não vai ser barato, porque obviamente o jogo não é barato. Porque não é barato nem lá fora. Não vai ser barato aí. A gente só sabe que a parada não vai ganhar 300 reais. Bem, é verdade. Então, agora pra gente poder fechar, cada um vai falar, mas tem que ser resumidamente. O que que gostou... Leitinais de duração, hein? É, leitinais. Vai ser o Expresso, né? Aí vai ver o pacote da porra. O que que curtiu, o que que gostou, o que que não gostou. Beleza? Bem, vou começar comigo. Opa! Sou dono do canal que falou essa porra. Eu vou conversar comigo. O que que eu gostei? Diversão offline, outro nível. Diversão offline, primeiro ano. Diversão... Primeiro ano. Segundo ano. Terceiro ano, diversão offline. Irmão sensacional. Dois dias, editoras anunciando parada porra quente aqui. Porra, os treinos da Galápagos ano passado. Irmão, foda-se. Que isso? Foi maneiro, pô. Não, tu tava lá trabalhando. Mas, tipo assim, botou os joguinhos ali, botou... Não, botou os joguinhos ali, ah, mas... Esse ano foi esculacho. Botar a Raiz em São pra galera jogar. Só tinha novidade. E aquele lance de você não poder entrar com o celular foi uma jogada genial demais. Já foi um choque, maluco. Porra, com o Clávio anunciando coisa nova. Meeple BR. Trouxe e ninguém esperava. Puff. É um magnífico. Lourenzo. Lourenzo é um magnífico. Então, o que acontece, cara? Essa frase das editoras dando a moral, a Cronos dando a moral, a Grow veio, cara. A Grow, que, irmão, é a Roots ali, aquele board game moleque. Aquele board game do meio fio, bro. Alguém ficou devido aí. Sacou? É. Calma aí, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então isso foi sensacional. Foi, foi. Sacou? Mandala. Tá todo mundo de parabéns aí. Mandala com fotossíntese. Porra, ex. Mandala anunciou fotossíntese da Gen Con. Cardala. Meu irmão, esses estúdios, nossos amigos, também tirando onda. Game Maker. Meu irmão, sensacional. Show de bola. Tá muito bom. E o que eu não gostei? Catarse. Catarse do protótipo. Catarse bancando a área de protótipo. Também foi muito maneiro. Muito louco. Primeiro eu vou começar de leve. Eu senti falta da editora que está mais crescendo no Brasil. Que é Paper Games. É. É. Mas eu entendo. A gente já procurou saber por quê. Conversaram, falaram que estava meio complicado de vir. Eu senti falta da Paper Games aqui. Porque ela fez oito anúncios esse ano. Verdade. Suburbia. Se podia ter feito aqui. Suburbia. Porra, imagina se... Na boa, Cela. Olha no meu olho, Cela. Eu sei que tu vê o canal. Imagina se os anúncios que vocês fizeram dos oito jogos fossem feitos aqui. É, amém. O Jack anunciou, cara. Para Galápagos também. Chegou lá também. Não ia precisar anular um Meeplemanix. Ia anunciar lá também. Mas imagina que com esse auditório lotado e pelo menos que não sabia. É. Sacou? Então, eu senti falta da Paper Games. Um stand para a galera sentar e jogar o King Domino. Jogar o Suburbia. Porra, jogar o Arnaf Sky. Até jogar o Flip City, cara. Até jogar o Flip City, sacou? Porra, ia ser muito irado. Potinho de balinha. Potinho de balinha pra caralho. Balinha pra caralho pra galera comer balinha. Não, e ele podia tentar fazer uma parceria igual a Papaya fez comigo o Berk. Exatamente. Tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui. Mas eu entendo o teu ponto. Entendo o teu ponto, Celso. Te aguardamos ano que vem. Mas a gente quer você ano que vem. Mas o ódio. Agora, hein. Agora é raiva. Olha o crente agora. Eu acho uma falta de respeito a Devir não ter vindo. É. Irmão, Devir botando no Instagram campeonato de não sei o que, Thelma. Que porra é essa, Thelma? Porra é, manda lá jogar um jogo novo. Porra, Devir. Sabre do domingo, diversão offline, maior evento de jogos tabuleiro do Brasil. Bombando. Devir. Bombando. Estranho da Galápagos bombando. Porra, é Grou, Devir e Galápagos. As três maiores do Brasil. E Devir que trouxe pro Brasil. As três maiores do Brasil, cara. E Devir que trouxe pro Brasil só jogaço, né? True the Ages. Porra, trouxe vários jogos maneiros, Devir. O que você tá fazendo? Carro Trunker. Eu não sei o domingo. Star Realms. Eu não sei o domingo fazendo o que? Tem campeonato de Thelma em São Paulo. Eles fizeram campeonato de Star Realms aqui. Porra, faziam campeonato de Star Realms aqui. Tem um esporte de Magic, Devir. Magic que, porra, fez a Devir ser o que ela é, cara. É verdade. E cadê a Devir no evento, cara? Porra, sacanagem, meu irmão. É, é, é. Eu achei falta de respeito a Devir. Falta de respeito. Faltou. Comigo não tem caô, eu mando mesmo, irmão. Faltou a Devir aqui. Pra coroar. O evento não foi menor por causa de você, Devir. Você que ficou menor por não ter vindo ao evento. Certei. Verdade. Deu mole. Sacou? Deu mole, deu mole. Deu mole, cara. Vergonhoso, vergonhoso, Devir. Vergonhoso. Pronto, eu acho calmo. Posso tomar a palavra aí? Posso tomar a palavra? Fala, meu brother. Deixa eu dar um tostão aqui da minha voz, que você refere ao evento. Eu vim só no primeiro, no primeiro Diversão Offline, e era bem menor realmente do que o que tá acontecendo hoje. No segundo ano eu não vi, e agora pude ver aqui um crescimento realmente sensacional. A situação da Galápagos é fantástica. O anúncio que eles fizeram, o jeito que eles fizeram, o profissionalismo com que eles fizeram, é algo que aumenta, eleva a barra do evento. O famoso sarrafo, né? Ele tá naquele espírito olímpico ainda, um ano depois ele tá naquele assunto. E as outras empresas que quiserem acompanhar, vão ter que fazer algo similar. A conclave começou a fazer algo de assimilar hoje, né? Já imediatamente já deu em resposta aquela cartazinha. Os caras vieram da Gen Con cansados e fizeram o negócio. Não tem negócio de cansado, jet lag, não. Exatamente. Vieram cá e respeitaram o público mostrando vários lançamentos. E aí o que me incomoda, a parte ruim que eu acho do evento, é o contrário desse movimento que as empresas estão fazendo pra engrandecer. Que é esse monte de stand aqui, de venda, que me faz lembrar os eventos de anime que eu ia há 10 anos atrás, quando eu era moleque. E pode ser chato falar isso, pode, pode ser chato. Mas eu pagaria 40 reais pra ver a empresa anunciando o jogo como a Galápagos fez, sabe? Que um amigo nosso, com mais de 20 anos de hobby, fez. Exatamente. Pagou só pra ver o anúncio ao vivo. Porque, na real, cara, aqui como ninguém tem rabo preso com ninguém, compre a gente compra pela internet. Então, eu vi aí algumas pessoas reclamando que sua própria loja não vendeu tanto aqui. e o brother não vai vender. Muito assim não, né? Então, cara, Galápagos parabéns, conclave parabéns, todo mundo que fez qualquer tipo de anúncio aqui, parabéns. Eu acho que engrandece pra cacete o evento. Thiagão, sinto de Deus. É, o que eu curti foi que a Galápagos, ela realmente teve a cabeça, a conclave também, a cabeça de aqui é uma convenção, né? Isso aí. Aqui não é um encontro de jogos, né? Aqui é uma convenção. Então, era toda a parada de você não, é, não podia entrar com o celular, gerou aquele, nossa, mas por quê? Ele gerou aquela curiosidade que a galera quis ir ver o porquê, o que que tinha tanto de novo lá e de diferente lá. E eu acho que algumas editoras que queriam vender aqui, eu acho que tinha que demonstrar jogo. Isso, é outra parada. E entrou em outro ponto que eu não gostei, foi que tinha jogo que às vezes era de duas horas, que o cara queria fazer o jogo inteiro na mesa. Mas aqui não é lugar pra isso. Aqui é um lugar pra você pegar, mostrar dois, três turnos e falar, beleza, é isso aqui, obrigado. Já conheceu. O jogo tá à venda, ou vai tá à venda, enfim. E venha a próxima pessoa, né? Exatamente. Eu acho que eles enrolou demais nisso, eu acho. E daí não dava, daí não dava. Se eu sentar em uma mesa, se eu sentar em uma mesa, eu vou falar não pra todo mundo. Então eu prefiro falar não pra todo mundo de vez, se não falar sim pra um. Quer falar, Zumbito? Cara, eu tenho vindo também, é o terceiro ano que eu venho. Então eu também acompanhei aqui com meus queridos amigos a evolução do Diversão Offline. Primeira coisa, parabéns a todos os responsáveis, entendeu? Parabéns a todos os envolvidos. Se eu tivesse com as mãos livres aqui, eu estaria batendo palmas. Olha o nosso braço da cabine de som ali, que tá ali esperando a gente que vai gravar. É, o nosso braço da cabine de som tá segurando aqui, valeu, valeu, eu tô subindo da porta pra gente. Tá? Que eu tô querendo invadir isso daqui, batendo. E, cara, isso aqui ele tá me vendendo realmente a experiência de uma convenção de job. Ah, uma outra parada. Muita gente pode perguntar sobre o lance de ir pra São Paulo, mas isso a gente vai conversar num programa depois. Beleza. Sacou? Depois trata... Aí a gente vai falar sobre o lance do Diversão Offline vai pra São Paulo. Mas o que cada um acha, depois a gente vai fazer uma parada dessa. Beleza. Tranquilo? Em áudio, lá no Bipo Nipples e em Antibipo... Tá, então é a primeira vez que me passa realmente uma experiência de uma convenção de jogos. Tá? Que você vem pra cá, o pessoal não vem aqui só pra vender, ele vem pra te mostrar a experiência, anunciar o que será lançado ao longo dos próximos 12 meses, o que eles estão preparando pro mercado de jogos, ou seja, tá começando a deslanchar agora. Isso aí. Tá? Então a gente tá ficando muito bom. Show. Eduardo, fala você, querido. Faça pra você. Eu esqueço o Luca, não, pelo amor de Deus. Luca, tá criando no meu coração. Cara, olha, é... Sobre o evento, eu vi ano passado, tô vindo esse ano aqui de novo. Ano passado foi um Diversão Offline. Esse ano é outro, completamente diferente. É um novo Diversão Offline. Nível diferente, é... Assim, uma evolução. Enorme. É esse puro absurdo que tá todo mundo chocado com o evento. Exatamente. A gente pode resumir isso ao fato do celular pra não poder entrar na área da galáxica. É, exatamente. Isso eu já mostro da parada. E eu vejo que o evento acho que tá acompanhando a evolução do hobby no Brasil. É isso. É isso. Não tenho muito o que falar. Ele veio junto. Contra, o nome do seu Contra. Você achou? O Contra? Aquele jogo de Alien. Contra. 4x3. Bom, parabéns, parabéns. Vai lá, Lu. Luque. Então, falando rapidinho, resumindo. Falei, vim as três edições. Era só um dia. Dois dias aumentou. Não caiu. Geralmente tende a cair. Ah, vou ver o mesmo no outro dia. Não. Galápagos deu o show que fez anúncio de tarde no primeiro dia. Depois fez um anúncio diferente no segundo dia. O Cláudio veio cansado da viagem. Fez anúncio pra nós, público aqui. Achei fenomenal tudo. O pessoal que trabalhou aqui da organização. Fenomenal. O que mais? Pô, deu pra jogar. A área de protótipos bem organizada. Agora, as editoras que não fizeram anúncio tão grande quanto as outras. Você pode achar que não tem. Mas, pô, acho que a Retropunk fez o Dark Digmos lá embaixo. Sim. Ainda tem uma holding. Tem que fazer o anúncio aqui, galera. Mostrar pra ela. A Mandala. A Mandala. A Mandala falou. A Mandala virou assim e falou. Traz a fotozinha. Não basta botar o ovo. Não basta botar o ovo. Tá ruim, não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Tá maneiro. Mas, tipo assim, aproveita o espaço, cara. Transforma isso numa grande coisa. Faz um repetáculo. Não basta botar o ovo. Tem que cacarejar. Meu irmão, na Galápagos. Na Galápagos. A galera jogando cartão de crédito em cima dos caras. Isso foi muito engraçado, cara. Faz um show. A gente vai. Tudo pra ver. Eu tenho contra. Show me the money. Eu tenho contra. Tinha um bolo bonitão lá embaixo que eu comi ele e pôr na mão e ela acabou. Não, mas esse nome tá... Aí, isso é papo de hater. Aí depois tu quer uma entrevista, não sei o que, não sei o que, não te dão? Pô, eu fiquei com boa vontade de comer aquele bolo. Mas é engraçado que esse negócio... Ah, parece que esse negócio deles virem pro palco falar, fazer um TA, vai afastar e tá lá junto no meio que aproxima. Na verdade, acabou gerando efeito oposto em mim. Eu acabei me aproximando, assim, dos caras que estavam falando lá na Galápagos, muito mais. Porque eles falaram, parece que eles pararam pra falar pra todo mundo, pra escutar nossa reação, sabe? Vamos dar atenção a vocês, quer saber o que vocês... Então, isso acabou aproximando muito mais. Isso foi muito legal, foi muito bom. Assiste o que fizeram na Gen Con também, depois do ano que vem, vocês trazem pra cá uma coisa igual. Exploding Kittens com cabine exclusiva pra vender jogo, pô. Exploding Kittens, sério? Deixa lá depois. Esse é o teu exemplo. O exemplo de Gen Con. Exploding Kittens, exemplo de Gen Con. Parabéns aí aos envolvidos. Enfim, bem, rapaziada, é isso aí, acabou. Vai entrar um vídeo quinta-feira no Aftermath mostrando mais o evento, as lojas, isso tudo, conversando com a galera no meio da pista aí, ou seja, é uma parada mais genérica. Isso aí. Isso aí. Então, rapaziada, um abraço grande. Deixa o like. Calma, cara. Caralho, desespero. Queimou. É, se quiser desesperar, ejaculação proposta atrás de mim, não, mano. Depois eu parco pra lavanderia. Tiago Leite, nosso grande brother. Se ainda não se inscrever no canal dele, vai lá se inscrever, faz as nossas entrevistas ao vivo, várias paradas bacanas. Valeu. Eduardo Felipe. Dudu. Dudu. Dudu CCP. Do Hoje Tem Jogo e do Jogada Histórica. Parada Histórica. Parada Histórica. Parada Histórica. Falando do Jogada Histórica, a galera da Galápagos lá falou que conhece o canal. Perguntaram, quais jogos da Galápagos você já falou sobre o programa? Eu falei, ah, só o Timeline e o Seven Wonders. O Kemet e o Cycle, vocês não fizeram não? Eu falei, não. Eu esqueci de falar pra eles, não fiz porque eu não tenho. Galápagos. Hashtag Fica Dico. Fica indireta. Zumbito. Que teu? Zumbito não me pôs em ninguém. Ah, tá. Galera, segue a gente também. Aceliu, desculpa. Mipo Zenipos, irmão mais jovem aqui do Aftermath. Ok? Tamo junto, tamo junto. É a tetinha do Aftermath. É a forma do Aftermath dominar o evento. É a forma carinhosa do Aftermath. Agora quero ver pra mim apresentar, sou nada, gente. O Lucas. É a miúda galera. É a miúda galera. O Lucas se forrou, recém-tornado, você é a minha gente. Amigo do Dodo. O Lucas é o produtor. Amigo do Dodo. Beleza, então rapaziada, forte abraço, se inscreve no canal. Valeu galera, abraço. Curte, compartilha, valeu. Show de bola, galera. Caralho, deu. Bom, gente. Deu meia hora.